A placa 1 possui o mesmo volume de solução em cada uma das células, com intensidade de cor crescente. A placa 2, a mesma concentração de solução azul, com volumes crescentes. Posicione a placa 2 sobre a placa 1 e visualize-as sobre um fundo branco, num ângulo em que consiga visualizar o mesmo lado das duas placas. Deslize uma sobre a outra e compare a intensidade da cor da solução em cada célula. De seguida, coloque as duas placas, uma em cima da outra, numa posição em que consiga visualizar o topo das células. Compare a intensidade da cor. Por último, posicione a placa 1 de maneira a visualizá-la de lado, enquanto a placa 2 é deitada sobre a anterior. Compare a intensidade da cor das soluções.